Quando nós criamos um novo trabalho aqui no Illustrator, ele nos pede, então, aqui faz os recentes, então, como eu já mostrei na primeira aula, ele pede se você quer uma versão mobile, fazer alguma coisa, digamos, para o smartphone, 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 alguma coisa para a web, para impressão, filme, vídeo ou Art Illustrator. Como eu já expliquei também a diferença para você, quando for fazer a impressão, naturalmente, você vai escolher o modo CMYC de cores, ok? Aqui nós temos os principais tamanhos, mas você pode modificar esse tamanho aqui, geralmente em milímetros, quando for impressão, retrato ou deitado, e nas configurações avançadas, geralmente, a resolução aqui é 300 pp. Quando for, por exemplo, para vídeo, quando for para web, enfim, outra versão que não seja impressão, geralmente vem RGB, que é o modo de luz, né? Os CMYC são cores pardas e o RGB é emissão de luz, então, não precisa mais do que 72 ppi, e aqui, geralmente, vem transparente, ok? Que é esse fundo igual do Photoshop. Pois bem, até aqui, beleza, né? Nós já havíamos pincelado isto aqui. Agora, assim, qualquer um desses que você pega aqui, digamos, papel carta, 4, se for impressão, ou se for web, ou se for filme e vídeo, por exemplo, que é a que eu trabalho, né? A edição mais utilizada ainda é o HDV, 1920x1080, etc. Mas se for impressão, por exemplo, onde você vai fazer um convite, vai fazer um flyer, vai fazer, digamos, uma revista, vai fazer um menu de restaurante, você pode colocar mais pranchetas, né? Porque não vai ter apenas uma página, vai ter capa, vai ter a contracapa, vai ter página 1, página 2, enfim. E se for um convite, até você pode fazer com aquela capa menorzinha, os papéis diferentes e tal. Aqui no número de pranchetas, você pode colocar, se você ampliar aqui, até 100. Até 100 pranchetas, isso em um único documento, tá? Então, imagina você fazer uma revista, que é certo que o InDesign, que é feito, que é para isso, né? Que é para a criação de revistas, que é o antigo PageMaker, Daudos. Mas aqui você pode fazer um trabalhinho legal também. Então, até 100 ele aceita, mais do que 100 ele não aceita, ok? Ah, mas e se eu digitar 101, para ver que já ficou vermelho, ele não aceita. Mesmo que você clique fora, que é no máximo até 100. Então, mas digamos que eu coloquei aqui, por exemplo, uma, tá? Então, uma nesse tamanho aqui, beleza? E mando criar. Criei, então. Aqui está. O meu papel carta, né? Ele abriu com fundo branco, aqui está, então. Mas agora é o seguinte, ó. Se você não estiver vendo as pranchetas aqui, ó. Na nossa guia, junto com as layers, né? Se você não estiver vendo aqui, deixa eu até fazer o seguinte aqui. Se você não estiver vendo aqui, ou não estiver aparecendo na guia Essenciais, aqui em cima, no menu Janela, no menu Window, né? Nós temos aqui, ó, pranchetas. Tá? Então, se não estiver aparecendo para você aí, basta sempre você ir no menu Janela, aqui em cima. Minha versão é em inglês, ok? O Window, geralmente é o Window, né? Então, aqui nós temos apenas uma prancheta. Eu posso criar, ó, mais uma prancheta, ok? Pode ver aqui. Então, se eu quiser, eu posso, então, diminuir o Zoom, no Ctrl menos aqui, ok? Usar a barra de espaço depois para fazer isso aqui. Até essa questão do Zoom e do Pan, né? Que é você trabalhar aqui com a mãozinha igual, também, aos demais programas do Adobe, igual o Photoshop. E é o seguinte, nós temos uma ferramenta, você pode criar, então, várias pranchetas aqui. Eu quero que essa prancheta, digamos que aqui eu tenha a capa, aqui eu tenha a página 2, a contracapa, a página 3, assim vai indo. Então, você pode orientá-las para baixo, para cima. Você pode dar dois cliques aqui, ó, nomear essa prancheta, digamos, para a capa, né? Aqui, digamos, para a página, page 01. Então, você pode ir nomeando elas. Agora, o seguinte, ó, uma coisa que você pode fazer também, porque geralmente, dependendo do trabalho, você não vai ter o mesmo tamanho de prancheta. Então, aqui nós temos uma ferramenta, ó, 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 Artboard Tool. Esse aqui é um bugzinho do meu Windows, tá? Não consegui tirar, mas acho que não atrapalha as nossas aulas aqui. Então, era só Artboard Tool, Shift, ó. Então, quando você clica aqui, veja que ele apareceu esse modo aqui, ó. Então, você consegue, por exemplo, deixar, reduzir ou modificar o tamanho de uma prancheta. Vai só, vai na ferramenta seleção, olha só. Veja aqui, você conseguiu modificar. Você pode puxar lá para cá, você pode puxar lá para cima, você pode deixar onde você quiser, da forma que você quiser. Então, nós estamos alterando totalmente as propriedades desta prancheta. Então, assim, você pode ir criando mais de uma prancheta, né? Às vezes, você vai fazer uma capa, uma revista que tem uma faca de corte diferente, né? Um pouquinho menor, por exemplo, ó. Digamos assim, ó. Né? Vai ser um pouco, aqui vai ser a capa, aqui vai ser a parte de dentro. Então, você consegue brincar com isso. E você vai criando, vai brincando, vai criando, não quer mais. Você vem aqui, você apaga, ó. Ele apagou. Depois volta para cá. Aí você consegue, então, modificar, deixar lado a lado para editar. E aí você só entra aqui e aproxima apenas a prancheta que você vai trabalhar uma de cada vez. Ok? Nada impede de você criar aqui no arquivo novo e fazendo um por vez, né? Só que no final, você vai ter, digamos, um convite aí com 15 documentos. Sendo que você pode ter apenas um documento aqui, uma pasta de trabalho com 15 pranchetas. Certo? Então, essas são as pranchetas aqui do Adobe Illustrator. Então, pratique bastante. Vejo você no próximo tutorial.